Muita energia e musicalidade foram os ingredientes da última noite do Taubaté Jazz & Blues Festival em Kiririm, realizado no domingo, dia 23 de julho. No período da tarde, de um jeito bem intimista, a No Stop in Jazz Band arrastou o público pelas ruas do distrito, com seu som bem característico de Nova Orleans, a terra do jazz nos Estados Unidos. Na sequência, a praça do palco de eventos foi tomada por visitantes que cantaram e dançaram ao som da banda taubatiana Confraria Musical, que elevou o clima no distrito, contagiando a todos com seu ritmo e performance energética, naquela que foi o maior público desta edição do festival, com centenas de pessoas. A nossa banda existe porque a gente resolveu juntar um monte de amigos que se gostam para se encontrar, e o pessoal que veio aqui nitidamente se gosta, gosta da cidade, gosta de Kiririm, está gostando do festival também. Então, de alguma forma, acho que teve a sintonia do motivo de estar aqui hoje, que é encontrar com a família, com os amigos, o que a gente ama de verdade. Então a gente sentiu que a galera já estava receptiva na primeira música, mas a gente foi se ganhando durante o show, e foi o nosso maior público do ano também, até aqui. Encerrando o festival com chave de ouro, toda a personalidade e experiência musical da banda Blues Etílicos. O Tabaté Jazz & Blues Festival termina, Douglas Castilho para o portal Kiririm News, informação e tradição.